Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Marlon Torreforte. E hoje eu quero orar com você. Hoje eu quero orar por você. Você homem, você mulher. Senhor meu Deus e meu eterno Pai, o teu filho, a tua filha, há muito, Pai, tem passado por uma situação ao qual tem tirado a paz. Há muito, meu Deus, tem sofrido. Há muito, meu Deus, está cansada, está cansado. E neste momento de oração, Senhor, eu venho te pedir, Pai, muda a história dele, muda a história dela. Ouve a oração desta mãe que clama por um filho. Ouve a oração desta mulher que está desesperada, precisando de uma cura física. Meu Deus, ouve a oração deste Pai, que não sabe o que fazer no dia de amanhã, pois ele precisa de um milagre financeiro. Ele precisa de uma porta aberta, ele precisa de uma estratégia. Ele precisa, meu Deus, que o Senhor mova algo a favor dele, algo a favor dela. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe o que cada um precisa, o que cada um necessita. E neste momento, meu Deus, eu venho te pedir e te clamar, Pai, faz um milagre na vida deste homem, faz um milagre na vida desta mulher. E que eles, Pai, venham alcançar o objetivo. E que eles, meu Deus, venham, Pai, sentir a Tua presença e venham dar o testemunho de quão bom o Senhor foi na vida deles. Meu Deus, que portas que estejam fechadas, Pai, venham se abrir na vida desta mulher e deste homem. Que em nome de Jesus, uma estratégia vinda do céu, venha sobre a vida deste homem e desta mulher. Espírito Santo de Deus, realiza algo sobrenatural. Espírito Santo de Deus, que eles venham experimentar do melhor desta terra. Eu desejo toda sorte de bênção. Eu desejo paz no coração. Eu desejo o Teu agir, Senhor. Eu desejo o melhor do Senhor sobre a vida dele e sobre a vida dela. E que em nome de Jesus, você que vê este vídeo, saiba que Deus é contigo, que um milagre vai acontecer. Saiba que você vai dar o testemunho. Saiba que você vai alcançar os Teus objetivos. Saiba que você é capaz. O inimigo faz de tudo para que você desanime, para que você se sinta a ninguém. Mas saiba que você é alguém. Você é importante. Saiba que você merece o que você deseja no teu coração. Este Teu sonho você vai alcançar. Eu creio em nome de Jesus. Pai, fortifica aquele que está frato. Deus, enche o coração de alegria daquele que está triste. Espírito Santo, traz cura para aquele que está enfermo em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que essa pessoa, através dessa oração simples, meu Deus, venha se sentir acolhida pelo Senhor. Venha se sentir abraçada, abraçada. E aonde o inimigo martelou, insistiu. Aonde o inimigo gastou, Pai, as armaduras, as forças desse homem e desta mulher, venha ser feito novamente. Venha ser restituído. E que esta pessoa agora, Pai, receba uma blindagem espiritual forte. Que nenhum olho gordo, nenhuma inveja, nenhum laço, nenhuma armadilha, nenhum alvo, Pai, venha sobre este homem e esta mulher. Que todos aqueles, Pai, que dizem que são, mas na verdade não são com eles, venham se afastar. Meu Deus, dá livramento. Livre-se Teu filho e Tua filha, Pai, das armadilhas do inimigo. E que em nome de Jesus, você que está vendo este vídeo, receba o Teu milagre. Pois eu acredito e você também crê. E nós dois juntos, nós juntos, crendo no nome de Jesus, eu creio que este milagre que você tanto deseja, que parece ser tão impossível, vai se concretizar e realizar na Tua vida. É isso que eu te peço, meu Deus, sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus.